Essa bola tá lá na grande área, atenção, olha a chance! Juan Carneiro vai lá e busca! É o time do CRB buscando uma faga na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E aí o erro de passe, Garcês foi esperto, chegou e tomou, trouxe pro meio, bateu, colocado, abraça o goleiro Diogo Silva. É bola parada pro Ayrton, Ayrton meia a dúzia, as costas fez o cruzamento, toque de cabeça pra linha de fundo. Ele bate pra frente, olha o Edu, hein? Mas a bola escapou, ficou com o Romão, ele passa e passa muito bem pelo Potiguar, atenção, é o Romão! Cabe o chute e a bola vai pra fora! O segundo tempo começa mais animado! Atenção, olha a falta cobrada pelo Zé Matheus do canto, o goleiro abraçou! Aquela bola que pega no gramado e no gramado dura, ela quica e olha como toma bem ali! Edilson fez o cruzamento do outro lado, toque de cabeça na trave! Olha de novo o cruzamento do Edilson certinho! Foguinho subiu pra cabecear! E vem outra vez a equipe do CRP, vem com Pablo Diego, Pablo, Pablo Diego! Arremate nos braços do goleirão! Olha o Foguinho! Bola pro Foguinho! Ele vai jogando na individualidade, é o Foguinho! Cabe o arremate do Foguinho! Pega o Diogo Silva, chamou a responsabilidade de Foguinho, ganhou os aplausos da galera! Mais atrás, Foguinho, Foguinho fez o cruzamento! Com um tiro de cabeça! A sobra do Potiguar, botou na direção do Aito, fez o cruzamento lá dentro! Toque, defesaça! Diego! Olha o Diogo Silva, que defesa fez! Olha o Variant, talvez, daí se o gol se entrasse, hein? Olha o Thiago Alagoano, cabeceiro, que defesaça do goleirão Diogo Silva! Thiago Alagoano, lá pelo lado esquerdo, bota por dentro com o Foguinho, mais atrás, Thiago Alagoano, ótimo passe ao Zé Matheus! Dominou, outra vez, com o Foguinho, cruzou! Olha o Thiago Alagoano! Gol! Dobruski! Olha o Foguinho, a torcida tanto pediu por ele! Meteu a bola para o Thiago Alagoano, um desvio para o fundo do gol, é gol do Dobruski! Para tirar o time da zona de rebaixamento da Série B! Para enlouquecer o torcedor do Dobruski! Qualidade técnica na bola parada! Renan Bressan fez o cruzamento, desvio para fora! Olha o Renan Bressan, o cruzamento no detalhe para você, ó! A cabeçada para fora, para fora, para fora, para fora do Martão! Música 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 Legenda Adriana Zanotto